Um abraço ao torcedor do Vasco novamente, dizer que eu estou legal, estou com o curativo aqui, estou com a cirurgia, foram todas boas, corrigiram tudo o que tinha que corrigir, a boa está pronta aí. Eu estou pronto, mais ou menos, totalmente pronto, mas estou dentro do jogo, não tem como sair, não consigo ficar fora. Com dor ou sem dor, eu tenho que estar dentro do jogo, porque faz parte do lado profissional, acho que o time precisa muito, a gente está junto e eu quero estar junto. A dor pertence a quem trabalha com futebol, quem joga futebol, quem está nesse meio, sabe que a dor pertence a nós. Nós não podemos dizer que qualquer dorzinha está no fora, jogador de futebol que trabalha comigo sabe que qualquer dorzinha não tira jogador de campo. É que ser que nem o Boca jogou com o braço quebrado, tem que ser mais ou menos dessa forma. E dar os parabéns ao torcedor do Vasco, que nessa campanha maravilhosa que teve, que está tendo, saiu de 30 mil para 130 mil, já quase chegando a 140 mil. E dando uma demonstração de força do Vasco da Gama e dando uma demonstração, acima de tudo, de uma busca, de uma mostragem do que ela quer. Ela quer estar e pensa num time do Vasco da Gama, num clube do Vasco da Gama grande, como sempre foi. E essa participação da torcida, enganjada dentro desse projeto de sócio-torcedor, com certeza mostra as suas pretensões, que vai estar junto com o time, junto com o clube, em todos os momentos. E o momento do Vasco é um momento próprio, né, de crescimento. O Vasco era a equipe fadada, entre aspas, a cair. E nós conseguimos manter a equipe na primeira divisão, também disputando uma sul-americana. E isso mostra a força de regata embaixo da Gama. E a força do seu torcedor, que abraçou essa equipe, esses jogadores aí, homens sérios, que buscaram representar muito bem o Vasco da Gama. E a gente faz aí uma proposta, não um desafio, né, é uma proposta de chegar a 200 mil. Imagina, torcedor do Vasco, você chegar a 200 mil, mostrando um poder, né, uma força muito grande do que vocês estão querendo com o Vasco. E a esperança que vocês estão aí querendo ver um Vasco cada vez mais forte, seria muito legal, né. E eu vou engajar dentro desse projeto aí, vou mudar 500, né, 500 títulos pra vocês, né, sortear aí, vai ter a hashtag, sei lá o que que é, o departamento aí social, o departamento de TV aí, do Vasco da Gama, as redes do Vasco da Gama aí, essa parte. Vai ver como é que vai colocar pra vocês, esses são 500 que eu vou doar pra vocês, torcedores, pra nós chegarmos aí a esse número de 200 mil. Acho importantíssima essa demonstração dessa força, desse Vasco que tá todo mundo querendo que apareça, que surja, né, e que tá começando a botar a cara pra fora. Então, acho que a torcida dá a demonstração, acho que o torcedor sempre dá essa demonstração. Essa demonstração, tanto vai ser num clube como no outro, a demonstração da força do torcedor, ela entra pra dentro do campo, ela entra pro dirigente, ela entra em todos os segmentos dos clubes. Então, é importante o Vasco da Gama, a torcida, dar essa demonstração, como já vem dando. Essa demonstração de força, lotando o senhor Jameara, acreditando a equipe, apoiando a equipe. E eu fiquei muito feliz, e eu vou propor a vocês aí, 200 mil sócios, até o dia do jogo contra a Chapecoense. Você fala assim, é difícil bater, chegar a 200 mil? Eu não acho difícil. O número de sócios que tem do Vasco da Gama, de apaixonados pelo Vasco da Gama, que querem ver esse Vasco cada vez mais forte, eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir chegar a 200 mil. Eu vou ficar muito feliz por poder participar, estar participando dessa campanha, já estou contribuindo com 500 títulos, e poder também estar ajudando aí com a equipe, trabalhando a equipe, para que possa alcançar, deixá-los satisfeitos, que possa alcançar esse número aí. Eu acredito muito. E vou propor a vocês mesmo essa conquista de bater todos os recordes, de bater tudo, porque eu acho que isso aí vai ser um número significativo na próxima temporada. Daquilo que vai ser feito na próxima temporada. Então, eu acho importante nós batermos isso aí. que você vai mostrar, nós estamos aqui presentes, vamos que vamos. Estamos juntos, contem com a gente, contem com nós torcedores. Eu acho que é uma demonstração muito forte que vocês estão dando nesse momento. E a equipe, nós jogamos muito mal com a de São Paulo, eu já reclamei, já cobrei da equipe, eu acho que eles sabem que não foram bem, e que nós temos aqui uma equipe que tem que sofrer. Ela tem que trabalhar com sofrimento, com determinação, com aplicação. Ela não é uma equipe de craques, jogadores acima da média, não. É uma equipe de bons jogadores, mas que precisam de sofrer dentro do campo para conquistar uma vitória. E é isso que eu quero que eles façam até o final da competição. Nós temos o Cruzeiro, o Bahia e a Chapecoense. Para nós buscarmos e consolidar uma vaga de Sul-Americana. Não deu Libertadores, poderia até ter dado, mas nós sabemos da dificuldade que nós temos aqui. Mas uma vaga de Sul-Americana é importante. É importante porque todo atleta, sempre que tiver uma possibilidade de conquistar alguma coisa, ele tem que ir lá e conquistar. Então conquistar uma vaga de Sul-Americana é importante que não deixe outra equipe jogar. E nós temos jovens jogadores aqui da base, do Vasco da Gama, e outros que nunca jogaram uma competição internacional. Então é importante jogar uma competição internacional. Além disso, é receita, é visibilidade. E a outra é o seguinte, eu quero ficar melhor posicionado no Campeonato Brasileiro. Por que melhor posicionado no Campeonato Brasileiro? Décimo segundo, décimo primeiro, décimo terceiro, tem uma diferença de dinheiro. E o Vasco precisa de arrecadar dinheiro. Se ele somar isso aí, não se deixa, larga dinheiro. Então eu quero terminar na melhor posição possível, que décimo é um valor, nono é outro, décimo primeiro é outro. Então onde eu parar mais na frente, com certeza eu vou estar botando por caixa mais dinheiro para que o Vasco possa se reforçar para o ano que vem ter uma temporada boa, melhor do que essa e com certeza buscando conquista de títulos, tá certo? Então, parabéns, torcedor, por essa demonstração de força nesse momento aí, para o Vasco cair em dificuldades e vamos estar juntos aí, tá certo? Se Deus quiser, com três jogos importantes, conquistando vitórias e chegando mais na frente ainda na competição. Grande abraço! Tchau, tchau!